As aulas voltaram nas escolas particulares, mas segundo os motoristas de vans, a procura dos pais ainda é muito pequena. Os pais estão vivendo uma incerteza muito grande, porque primeiro era para as aulas voltarem em agosto do ano passado, não voltou, aí depois ficou de dar uma resposta. O governo não conseguiu até agora mostrar quando vai começar. Isso gera dúvida entre os pais, os pais procuram, perguntam preço, procuram saber, mas está uma incerteza tanto da parte dos pais, quanto nós do transportador e até das escolas, ninguém está sabendo o que vai acontecer. Como as aulas na rede estadual e municipal não voltaram no regime presencial, tem muito motorista desistindo da profissão. Segundo o Sindicato do Transporte Escolar Autônomo no estado de Goiás, cerca de 20 a 30% dos motoristas já deixaram de atuar na área por causa da pandemia. A maioria das vans que antes atendiam o transporte escolar está assim, sem as faixas que identificam este tipo de transporte. Isso porque depois de quase um ano sem trabalhar, os motoristas e donos de vans escolares tiveram que se reinventar e buscar em outras áreas uma forma de ganhar, nem que seja um pouco de dinheiro para sustentar a família. As alternativas foram filiar carro às empresas, foi procurar entregas de mercadorias, de venda pela internet, teve muita gente aí que tirou os bancos do carro e foi fazer mudança, colocou para carregar peça de carro, teve gente que tirou os bancos e foi vender ovo, foi vender queijo, foi vender lápis, máscara, água no sinaleiro com as vans. Segundo a categoria, apenas 10% estão atendendo as escolas particulares e mesmo assim a capacidade permitida de alunos dentro da van é pequena e mal dá para pagar a prestação do veículo que é financiado. Tem muitos amigos meus que foi triste ver o guincho levando porque o banco tomou a van dele, entendeu, por falta de pagamento das prestações. Nós recebemos um empréstimo, o Goiás Fomento, que teve carência de um ano para começar a pagar e a gente já está parado há um ano. Então, a partir do mês de março já tem muitos colegas do transporte escolar que vai ter que começar a pagar as prestações pelo Goiás Fomento. E como vamos pagar? Eles reclamam que não saber quando as aulas voltam tem atrapalhado ainda mais. Quando fala que vai voltar, né, possibilidade, igual falou agora no começo do ano, é voltar com 30%. Isso gera um gasto muito grande para a gente. A gente tem que comprar pneu, a gente tem que preparar o carro, a gente tem que trocar o óleo, a gente tem que procurar uma maneira de comprar álcool e colocar. Às vezes você olha e fala assim, mas álcool, Ricardo, álcool hoje para a gente é uma questão até difícil, porque hoje o transportador escolar, tem muitos da categoria, estão passando fome. Não estão conseguindo manter os seus carros, não estão conseguindo manter suas casas. Então, quer dizer, toda vez que fala que vai voltar às aulas e não volta, a gente gera um gusto. O governo tem que procurar mais vacinas para vacinar os professores. Vacinando os professores, eu acredito que voltará às aulas.